Meu nome é Roberto Sartor, sou pesquisador do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Estou aqui para convidar os estudantes a participarem da Escola Avançada de Física Experimental do CBPF. Neste módulo, os estudantes vão aprender os princípios fundamentais da mecânica quântica e da técnica de ressonância magnética nuclear. Vão aprender a operar o espectrômetro de RMN, onde serão realizados os experimentos. Gostaria de convidar vocês para participarem deste módulo. Se inscrevam com antecedência. Caprichem na carta de apresentação.